Olá meus amigos, minhas amigas, clientes, já vou te mostrar essa vista, mas vamos lá para a porta de entrada Agora sim, eu quero te mostrar esse imóvel em detalhes, estamos no último andar, apartamento 201 como você viu aí Já vou te passar as especificações completas para você que busca um imóvel aí para compra, já vê se serve ou não Mas mesmo assim vale a pena ficar até o fim do vídeo aí Esse imóvel é um três dormitórios com uma suíte, lavabo, as suítes tem sacadas com vista para a cidade e para o mar Um imóvel bem amplo, a gente também tem uma sacada gourmet ali na frente com vista para o mar, como vocês tiveram aquela prévia O imóvel ainda tem duas vagas de garagem, tem mais um depósito, aqueles depósitos junto aos boxes para guardar cadeiras e demais bugigangas, digamos assim Ele está à venda por 1 milhão e 300 mil reais, estuda receber seu imóvel aqui no litoral ou também avalia na sua cidade Assim como automóvel e flexibiliza condições de pagamento direto com o proprietário O imóvel fica com tudo que vocês estão vendo aí, ele já foi entregue para venda, então a venda é de porteira fechada como a gente chama Então tudo que está no imóvel fica O que mais localização? Ele fica de frente para a rua Andira, no centro da cidade, junto ao mar, entre duas praças Praça do Farol e Praça do Minigolf Uma localização mais que desejada aqui no litoral, uma localização realmente exclusiva Não temos muitos imóveis à venda Nessa localização E ainda mais com vista para o mar Vou te passar todos os dados já Então se procurar imóvel aqui no litoral Então a unidade 201, o valor do imóvel Corre 1 milhão e 300 É um imóvel de 3 dormitórios Pra ter uma ideia, eu estou gravando Hoje é 13 de sete de 2021 Central ali no apartamento Mais lavais ali de 3 horas da tarde Esse ali vem amplo Dois ambientes, tar, jantar Você que busca um imóvel O imóvel fica mobiliado Vendido de porteira fechada Então tudo que tem aí no imóvel Vou deixar meus contatos embaixo Você pode estar entrando em contato Link também do site Tá certo? Vamos então ao imóvel agora A metragem tem um pouco mais de 130 metros E aqui a gente chega na melhor parte desse imóvel Que é a vista para o mar Vista para a praça Ali é a Praça do Farol Pra você que não conhece Então a gente está bem pertinho do mar Essa praça é muito bem quista aqui na cidade Uma praça muito bem frequentada Tem bastante área de sombra Área para você brincar com seus filhos, netos Animais de estimação Tem área ali para fazer o seu exercício físico Então imagina você aí Essa churrasqueira Olha essa sacada Me diz aí Nos imóveis Se você está vendo imóveis novos Você encontra uma sacada dessa? É bem difícil Uma sacada separada Você pode fazer o churrasco ali Sem estar indo Muito cheiro Muita fumaça lá para dentro Olha aí A churrasqueira já prontinha Com a bancada auxiliar Não precisa também estar se envolvendo Estão lá transitando Para de repente sua mulher não ficar Né? Se preocupando com sujar o tapete E mesmo assim tem acesso para a cozinha ali na lateral Aqui a gente tem uma vista da praça do mini golf Uma praça bem central na cidade Então imagina você Chega, bota o carro na garagem Pode vir você e os seus filhos com o carro Colocar na garagem e não tira para mais nada Você está pertinho de tudo Olha a comodidade e o conforto que você tem nesse imóvel Além de todas as características internas do imóvel As garagens são fundamentais E aí você já está cansado Estressado do trânsito de sua cidade E aí você chega aqui e faz tudo a pé Vai para o mar a pé Vai para o mercado Vai para os restaurantes Que maravilha, né? Vai nas lojinhas ali gastar um pouco Olha aí A gente tem um sofá grande É um imóvel semi novo Obviamente não tem aquele luxo Que vocês veem em alguns imóveis que eu apresento aqui Mas ele tem um espaço Então tem uma planta ampla Então se você quer um imóvel mais luxuoso nessa localização Vale ainda comprar esse que está com valor abaixo dos demais E mobile e decora do seu jeito Os móveis a gente te ajuda até a tirar ali Olha a gente vai para o primeiro dormitório Todos os dormitórios tem uma sacada Bem interessante Sacadas com uma vista bem legal Esse imóvel como ele é mais alto ali da região Os prédios no centro ali são menores E ele tem uma privacidade Uma visibilidade Iluminação, ventilação Muito acima da média Aqui também uma porta Que divide a área íntima Da área social Bem interessante A gente tem um armário E dentro desse armário fica o quadro de luz Madeira de qualidade Por incrível que pareça Eu não localizei cupim Pode ser que tenha Mas eu não vi Então Essas maneiras aí boas O banheiro Principal da casa Olha a amplitude desse banheiro Ventilação direta para a rua A gente viu um lavabo antes Então é um imóvel que tem três banheiros Aqui o quarto Segundo quarto Esse é um Talvez um pouco mais compacto Ou não Ele tem um roupeiro ali Mais na entrada Esse também tem uma sacada E uma vista para o mar Ali pessoal A gente está Não esquina Mas a gente está Entre Andira O imóvel fica de frente para Andira E lateral é rua Cepé Então na rua Cepé ali Para quem conhece aqui Capão da Canoa É a rua da Gel Enfim É o centrinho ali A gente tem os shoppings Tem bastante coisa para fazer aqui na rua Aqui o banheiro da suíte Também bem grande Olha o tamanho desse banheiro Diferente de duas janelas Aqui a gente tem a suíte Já mobiliada Com um roupeiro ali Mais clássico E ela tem um diferencial Que é um closet Não muito grande Mas é um closet Já é Alguma coisa interessante Já é um diferencial Então tem um roupeiro Mais esse closet Também você Pode reformular Reformar tal Como você gosta Aqui a suíte também Com a vista Para o mar Que imóvel né É um imóvel Semi novo Como eu falei Mas Tem algumas características Que não encontramos Nos novos Como aquela sacada Frontal Que é um espaço gourmet E esse living Bem amplo A gente vai ficando Por aqui Muito obrigado Para você Que assistiu até agora Eu nem pedi seu like ainda Mas deixe seu like No vídeo Curta Comenta Compartilhe Com um amigo Que procura imóvel Me diz aí Se você Tem visto Imóveis novos Com essa Com esse tipo de planta Aqui Tá certo Eu vou ficando Por aqui Se inscreva no canal Sempre tem vídeo Aí E nos ajuda Bastante Se procura imóvel Entre em contato Meu nome é Patrick Lopes E até o próximo vídeo